Eu fiquei lá na beira da praia, pra salvar uma bela mulher Eu fiquei lá na beira da praia, pra salvar uma bela mulher Eu fiquei lá na beira da praia, pra salvar uma bela mulher Eu fiquei lá na beira da praia, pra salvar uma bela mulher Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti